Eram de moços Eram de moços Sob a metralha opressora Das forças da incensadez Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder Mas que são largadinhos Todos sabem dar pra ver Pelos lenços colorados O branco no amanhecer O branco no amanhecer Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder Só sabem que são valentes Desfrutarão até morrer Para salvar o violente Das parcelas do morrer Cascavelha e jaranaca Isso é o que querem dizer Justificando a barbalha E das mortes no amanhecer Daqueles bravos irmãos Tão jovens para morrer Cascavelha e jaranaca Isso é o que querem dizer Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder Pelo jeito que morreram Ninguém se anima dizer Mas que são libertadores Lutando contra a flore Por liberdade e justiça Quem não sabe vai saber Por isso recebem flores Corações e ofrendas Com pedidos de socorro Do povo necessitado Pobres, doentes, oprimidos Filhos da desigualdade Que continuam clavando Por justiça e liberdade Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder Mas que são maracadinhos Todos sabem, dá pra ver Pelos lenços florados O branco do amanhecer O branco do amanhecer Quem são eles? Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder Mas que são maracadinhos Todos sabem, dá pra ver Pelos lenços florados O branco do amanhecer Quem são eles? Quem são eles? O branco do amanhecer O branco do amanhecer Há um vulto que suspira quieto logo atrás da porta Paciente e impassível vela meu olhar cansado Seu poncho tem a lã dos planos e esperanças mortas Seu rosto vai mirando hoje se tornar passado Há um vulto que sugere aos poucos que não há saída Por mais que persistamos firmes logo chega ao fim O vulto que sussurra os versos do linear da vida O velho guardião dos sonhos que gravei em mim O velho fazedor de roupas e cabelos brancos O eterno cantador parceiro das desilusões O sábio que recria o mundo pelos quatro cantos Na sina de edificar e destruir nações O velho que alonga as curvas e define os trancos Também é contador de histórias Grande seriador O velho fazedor de roupas e cabelos brancos O tempo que me deu o tempo De viver o amor O velho fazedor de roupas e cabelos brancos O velho fazedor de cabelos brancos O velho fazedor de roupas e cabelos brancos O velho fazedor de roupas e cabelos brancos É o mesmo que nos traz os filhos que nos dá paixão Nos senta na cadeira antiga Embalando os netos O velho fazedor de roupas e cabelos brancos E muda a visão dos olhos para o coração Por isso não me assusta o seio deste volto quieto A porta antes entreaberta já se escancarou Por isso agradeço o tempo O pequeno tempo Das rugas e cabelos brancos Que me presenteou O velho fazedor de rugas e cabelos brancos O eterno cantador parceiro das desilusões O sábio que viveu no mundo pelos quatro cantos Nascia na de edificar e destruir na voz O velho que alonga as curvas e defile os trancos Também é contador de histórias Também é contador de histórias Grande seriador O velho fazedor de roupas e cabelos brancos O tempo que me deu o tempo 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 Te liberou, te liberou, te liberou Já foi a semente Que a mão de um agente lançou para a terra Fui tomo e pealo Fui tampo e cavalo, fui a paz, fui a guerra Habitei o galpão Fui tema, o violão, o regalo abençoado Fui o fiel na igreja Na gesta andeja Meu nome é passado Sou o campo invernado Um rancho na estrada Uma noite de luar Um cavalo crioulo E peleia de touro, um piadito a brincar Um baguantaneiro, gaúcho e campeiro Vendo a vida de frente A esperança no olhar A paz de abraçar Meu nome é presente Você é a canção que o bom coração Compôs pra igualdade Você é a bandeira da pátria primeira E a voz da verdade Uma luz que clareia A prece que apeia E afasta o escuro A mão do destino No rosto menino O meu nome é futuro Gaúchos que eram e que antes fizeram Caminho pra nós Gaúchos que são Nosso pobre rincão Na força e na voz Gaúchos que iam descer Em seu bem querer Na fibra e no jeito Mesmo o povo Três tempos Um só sentimento Olhe o grande no peito Que a alma bendita Que sempre acredita Na vida e no bem De quem não desiste Perdeia e resiste La origem que a tem Deus por amor Deu vida e valor Pra o pago na essência E trançando os seus tentos Aos olhos do tempo Vê-se a querência Vê-se a querência Vê-se a querência Sou campo invernada Um rancho na estrada Uma noite de lua Sou cabalo crioulo E pelea de pôr um piazito a brincar O povo altaneiro, gaúcho e campeiro Vendo a vida de frente A esperança no olhar A paz se abraçar Meu nome é presente Daúchos que eram e que antes fizeram Caminho pra nós Gaúchos que são O nosso povo e o rincão La força e na voz Gaúchos que eu descerei Seu bem querer Na fibra e no jeito Mesmo todo o três tempos Um só sentimento O rio grande no peito Que é uma bendita que sempre acredita na vida e no bem De quem não desiste Ele resiste Glorizem que tem Deus por amor Deu vida e valor Pra um pago na essência Em trançando os seus dentos Aos olhos do branco Veste a querência Aos josé Aos olhos do branco Aos olhos do branco Do branco O branco Aos olhos do branco Um bate novo, um som de gaita e de violão Uma garganta esculpindo o verso rir O mundo canta e a vida se faz pensar Quanta emoção, a paudeira do cariz Corre o sangue campesino nas missões Pela artéria musical desta querência Brilha o povo palmeirense nas canções Com a alma do Rio Grande na consciência Viva o gaúcho, cantador da voz ativa Viva o Rio Grande do lenço, chucro, vaguão Viva o cariz da nossa canção nativa Viva a Palmeiras, o mais belo festival Viva o gaúcho, cantador da voz ativa Viva o Rio Grande do lenço, chucro, vaguão Viva o cariz da nossa canção nativa Viva a Palmeiras do mais belo festival 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 Palmeiras do mais belo festival Viva a Palmeiras do mais belo festival Viva a Palmeiras do mais belo festival Viva o Viva o Viva a Palmeiras do mais belo festival Viva a Palmeiras do mais belo festival Viva o gaúcho, cantador da voz ativa Viva o Rio Grande do lenço, chucro, vaguão Viva o cariz da nossa canção nativa Viva Palmeira do Mais Belo Festival Viva, viva, viva Palmeira do Mais Belo Festival Viva, viva, viva Palmeira do Mais Belo Festival Obrigado! E um outro rancho levantei do nada Fundo de canhada, beira de restinga Uma sanga quieta, árvore do grão E um campo a dar na frente Sombra e boas vidas Rancho pequeno, mais simples de todos Mas se beber longe, a luz que ele tem Todo santo dia, tenho a companhia E um sabia só lido Que pelo canto triste Se mudou também Arranquei as pedras, queimei as corifaras E agentei a lenha pro inverno que vem Percebi que a vida, não sei fazer conta Nos cobra umas contas que a gente não tem Mas que enchei de fé, de paz e solidão Pra explorar tormentas que um dia ao me vir Cuidei bem as suas E qualquer gesteiros Refiz do meu jeito Pra nunca mais cair Pra nunca mais cair Pra nunca mais cair E um novo dia veio após o outro E quantos outros vieram depois Seguências de luas O mesmo destino Morando sozinho Num rancho pra dois Porta sempre aberta Marque junto ao fogo